E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje estamos aqui customizando o tênis a Jaque aqui, mexeu o saco o dia todo, me torrou minhas paciências. Ah, tá muito velhinho. Fazer aqui, ó. Aqui. Fazer o tênis dela aqui, ó. Desenho aqui, ó. Do Patrick aqui, do Bob Esponja. Olha lá, a Jaque já tá pintando o outro que eu já fiz o desenho lá. Mostra aí. Não dá pra ver o desenho. Eu vou fazer ele com... É do Bob Esponja. Já tá pintando lá. Eu vou fazer... Já tá lá terminando... Já tá pintando lá. Na hora que ela terminar de pintar, aí não mostra o resultado pra vocês aí. E agora do outro lado aqui, eu vou fazer outro desenho. Tô escolhendo aqui, não sei. Eu tô pensando em fazer o Gary aqui. Aí na hora que sair aqui, aí mostro pra vocês. Beleza? Fica na guarda aí que já mostro. Ah, você tá fazendo um lula molusco? É, eu sei que é o lula molusco. Olha lá, gente, ó. Pera aí, deixa eu... O Rafael tá fazendo eu aqui, ó. Tá desenhando. Você é o lula molusco porque você é rabugenta. Eu sou? Biii! Não é porque você é nariguda, não. Ah, mas quem é nariguda aqui é o C, então eu sei que tinha que ser. Olha aqui, gente. Olha o tamanho desse nariz. Ô, pode mostrar o meu nariz. Pera aí, aqui não tá pegando. Pera aí, deixa eu vir pra cá. Não, depois faz só frio pra pintar isso aqui. Tá bem? Não. Outro de sobrinho. Não, tinha duas. Hoje? E aí, pessoal, ó. Do lado, a cara do lula molusco. Do outro, o Patrick. E o Jack tá pintando o Bob Esponja lá. Então, vamos esperar na hora que sair, que terminar de pintar. Aí vocês veem o resultado, beleza? Meu Deus. Oi. Oi. Eu não tinha intenção de sair do carro da campanha dos outros. Na verdade, é sua, na noite de Natal. E nem tinha certeza se você ia estar em casa. A gente me falou que você ia passar com a sua família. É, eu acabei de voltar de lá. O quê? Não sei o que aconteceu. Como assim o que aconteceu? Vota o campão, hein? Tem que dar uns retoques com algumas outras cores. Nossa, aqui ficou muito grande. Ó. Vou arrumar aqui. Ó, velho. Sei lá, talvez mais tarde. Oi, mamãe, você pode me ligar? Eu tô tentando falar com você. Tô impressionado. Ficou bom mesmo, hein? Eu vou fazer as bolinhas agora, calma. Vou fazer as bolinhas verdes. É, eu vou fazer. Bem, mostrei o resultado final aí. Não é final, não. Porque eu fiquei meia hora só nesse tênis. Meia hora não ficou mais. Quer dizer, só nessa parte aqui. Tipo assim, vocês parecem ser tão simples, mas não é que é... O desenho é simples. Mas você fazer os contornos certinho com o pincel e com a tinta não borrar é muito difícil. É. Quer aparecer aí, cabeça? Olha lá, mamãe, pintando bola com a esponja. Olha lá. Eu sei. Eu não... Tá pintando bola. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Você vem. Você não é ruim, mas... Caderno, umas coisas assim. Eu sou ruim. E aí, como é que tá ficando aí? Tem que pintar, passar a segunda mão. De azul, porque você tá vendo que tá um pouco manchadinho. Foi só uma mãozinha só, mas... Tá, mas tá ficando bom. Fica melhor... E aí, pessoal, o resultado final aí do primeiro pé de tênis. Vai virando aí. Sabe? Olha, ficou bom mesmo, hein? E aí, tem que colocar o... Tem que colocar o cadarço. Isso. Ficou assim. Aí, daqui a pouco, nós mostramos o outro pé. O que foi, cara? Não, tem que contornar o... Tipo, cadu um verde. O verde não deu certo. Aí, agora, tem que pintar por cima. Não tá no mão, as duas não ainda. Vou decobrir o verde da cagada que eu fiz. Que ótimo. Tá quase. Olha aí, gente. É... É detalhe, assim. Parece ser simples, mas é muito difícil. Porque... Olha a finurinha do pincel. E daí, tipo, você tem que ter o controle pra não borrar. Pra pintar e não borrar. E daí? Tá finalizando aí? Olha, vai. Faltam alguns detalhes, ó. Vamos ver como é que ficou o Patrick. Tá terminando. Tá no bom, hein? O Molusco tá do outro lado. Aí sim. Então é isso aí, pessoal, ó. O tênis ficou assim, ó. Esse é o... Aí o Patrick. Patrick. A Jaque. Tá querendo o Lula Molusco. Esse é o nariz. E esse e o... É. O abacaxi é a calzinha do Bob. E o Bob Esponja. Isso aí, ó. Se você gostou aí... Curte. Compartilha aí com o pessoal. Eu ia jogar fora esse... Eu ia jogar fora esse tênis. Aqui tava tudo amarelado. E daí eu vi na internet que a água oxigenada e bicarbonato, se você... Se você colocar e deixar, ele fica mais branco. Aí ele melhorou. E só que aqui ficou muito... Ficou muito feio. Ficou muito amarelado. Daí eu resolvi pintar pra não ficar com tênis mais legal. Olha lá. Olha o do Bob em amarelo chamar a atenção. Gostei assim. É carnaval. Então é isso aí. Se inscreve aí se não for inscrito. E se gostou... Se gostou aí do desenho aí, ó. Deixa no comentário aí que a gente vai fazer outro daí. Aí, ó. Ó, o próximo tênis vai ser esse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela mistura de água oxigenada e bicarbonato. Porque vocês estão vendo, tá bem amarelado, ó. Bem feio. E eu tinha colocado de molho. E eu não... Não pode colocar de molho. O que que aconteceu? Ó. Descascou inteirinho o couro em bê. Então, eu vou pegar esse tênis. Vou ver o que eu vou fazer. E vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.